Meu nome é João Lucas, eu tenho 19 anos e moro na comunidade Cidade de Deus. Então eu vim fazer o IMPAR quando eu tinha 17 anos, começando com informática básica e logo em seguida dei sequência para mais alguns outros cursos que estavam disponíveis. E basicamente aprendi toda a questão do pacote Office básico, PowerPoint, Word e Excel. Antes de conhecê-los, eu era uma pessoa muito calada, muito tímida, não conseguia me comunicar com as pessoas. E isso aqui ajudou a desenvolver toda essa minha relação pessoal. Junto com os cursos, os professores, eles são muito comunicativos, tem uma forma de abordagem para ensinar excelente. Com o IMPAR e a Recode eu consegui ter um ponto de início para prosseguir minha trajetória profissional. E foi dentro dessa área que eu tive todas as minhas oportunidades atualmente. Sim, não importa o que eu faça agora, todas as áreas, todas as opções que eu tenho de emprego, vai tudo entrar na área da informática. Eu sempre tive uma opinião muito forte para os alunos aqui do IMPAR. Que aqueles que entram aqui querendo o crescimento, aproveitando as oportunidades, eles vão acabar chegando lá. Porque eu basicamente estou aqui há um ano e meio e aproveitei todas as oportunidades que eu tive, todo o tempo livre que eu tinha, eu estava aqui não só como aluno, mas como voluntário, ajudando os professores. E aquele que aproveita as oportunidades, ainda mais as que o IMPAR proporcionou, a Recode proporciona, ele sempre vai além, sempre vai ter crescimento.